Olá pessoal, mais um vídeo de Gleim Mecânico. Hoje eu estou aqui com o motor MSI 1.616 de válvula da Vox, Massaveiro Cross. Agora na nossa oficina aqui pegamos um defeito no comando de válvula de admissão, tá? E eu quero mostrar para vocês qual é o defeito que é. Essa peça aqui que faz a leitura do sensor, o sensor de posição do comando de admissão, tá? Temos outra placa aqui ó, de comando. E essa peça solta, ela soltou e bateu no balancinho, jogando o balancinho fora, tá? E dava um código de falha, sensor fora de posição. Eu já pus no lugar aqui né, já estou com a peça nova, vou substituir a peça, ela está soltando. Eu estava observando aqui que esse comando aqui ó, ele é montado na placa aqui, tá vendo? Na placa, na tampa do cabeçote, ele é montado né? Ele não tem como passar, tá vendo? A preção, os câmes são tudo imprensado, tá? Estou com a ferramenta aqui, estou com a ferramenta aqui como vocês estão vendo aqui ó. Os câmes são tudo imprensado, tá vendo? A autorizada cobra completo isso aqui, só vende completo. E o defeito que esse carro, que esse carro tinha, que ele soltou, é essa peça aqui ó, jogando o balancinho para fora. Esse é um defeito que eu encontrei agora, e por isso que eu estou passando para os nossos amigos reparadores, tá? Fica um vídeo de Wadigley Mecânico, um abraço. Obrigado.